O motorista de um caminhão baú morreu depois que o veículo caiu de uma ponte de madeira sobre o rio Araçuaí. O acidente foi registrado na estrada da cidade de Berilo, no Vale do Jequitonha. É o Fantônio Peço que está de volta para contar desse acidente na região, né Fantônio? Muito bem, Nicomé, esse acidente aconteceu no início da noite de ontem, quando o motorista de um caminhão baú com placas de São Paulo, ele iniciou a passagem por essa ponte, essa ponte ela tem 150 metros de... 154 metros de comprimento por 4 de largura, só passa um veículo por vez e o motorista ao passar por ela, infelizmente o veículo despecou de uma altura de 60 metros, Nicomé. Apesar dos esforços dos voluntários de tentar salvar a vida desse motorista, infelizmente não foi possível. E aí, essa situação reacendeu uma discussão a respeito dessa ponte, Nicomé. Por quê? Ela é uma ponte importante porque liga o município de Berilo a outras cidades e aí, constantemente, só para você ter uma ideia, Nicomé, eu fiz uma pesquisa aqui, nos últimos 12 anos, essa situação se repetiu várias vezes. Olha a altura da ponte aí, Nicomé, para ver a altura que esse... Eu me lembrei, Nicomé, da altura dessa ponte aí, daquele acidente aí, próximo a Antônio Dias, em que o ônibus caiu sobre a linha férrea, esse caso aí é bem parecido. O veículo ficou completamente destruído. E aí, haja equipamento para poder resgatar uma vítima nessas condições. E aí, o DENIT, nós consultamos o DENIT, pede responsabilidade do DENIT a manutenção dessa ponte e recebemos a seguinte informação. O DENIT informa que o trecho em que a referida ponte está, possui um contrato de manutenção vigente. A autarquia salienta que a empresa responsável pela manutenção desse trecho, PR-367, em Minas Gerais, está atuando no local e a previsão é de que o fluxo sobre a travessia seja liberado ainda hoje, sexta-feira, dia 15. Aí, detalhe, tá, vai recuperar, mas vai fazer o quê? Eu não entendi. Eu vou reiterar aqui, Nicomé, um pedido de esclarecimento sobre o que vai ser feito nessa ponte. Sabe por quê? Há 12 anos que os moradores, as prefeituras, cobram dessa ponte, que apesar de ter estrutura de alvenaria, ter os pilares de concreto, é sempre essas pranchas de madeira, sempre mal-estar de conservação. Então, nós vamos cobrar do DENIT, eu vou reiterar o DENIT, uma explicação mais detalhada do que vai ser feito, o que essa empreiteira que ela está dizendo que está no local, vai fazer para melhorar a condição de segurança dos motoristas. Evidentemente, tem momentos em que essa ponte está em perfeito estado de utilização, mas tem momentos que ela fica no oposto, na outra extremidade com o que aconteceu aí. A gente observa pelas tábulas em mau estado de conservação, é difícil até imaginar como que o motorista tem que ter muita coragem para poder passar sobre essa ponte. e ela é importante para várias cidades do meio do Jequitinhuã, né, Comércio? Então, eu vou reiterar aqui o DENIT, mais explicações a respeito desse fato. Estou aqui pensando, nós estamos no século XXI, e eu estou aqui diante esbasbacado com a ponte de madeira, que o meu repórter informou, de acordo com o que informou a nota do DENIT, que há um contrato de manutenção com uma empresa que cuida de uma ponte de madeira. Deixa essa imagem aí, meu diretor, isso é demais o meu visual. Tem um contrato de manutenção. Eu posso dizer que eu gosto muito de política, né? Por sinal, eu sou bem atuante na política, eu gosto. Eu sempre tive lado. Eu vou deixar aqui um apelo. Com a palavra, os deputados federais votados aqui na nossa região, especialmente aí no Médio Jequitinhuã, são muitos deputados que foram eleitos com votação dessa população aí. Gente, eu acredito que os senhores... Aqui eu tenho contato com três mais próximos, né? Mais próximos. Mas existem outros deputados votados na região. Acho que dá para vocês sentarem na xicrinha de café aí, quatro, cinco deputados, pegar uma pastinha, um projeto. Vamos lá. Até o Ministério responsável, né? Que cuida de infraestrutura. Ministério dos Transportes. Vai lá, velho. Conta lá como é que é a prosa. Filma lá. Passa de carro lá, gente. E filma. Filma os aguilhões lá em cima da ponte. Os pedaços de pau, o que está podre. Filma isso. E pede uma intervenção aí. Cruz, credo. E a empresa que ganhou licitação para dar manutenção no ponte de madeira, espia? Ah, bate um concreto nesse trem aí, gente. Pelo amor de Deus. Que vergonha, rapaz. Olha lá. Nós estamos falando de uma morte. Um trabalhador lá. Não voltou para casa, não. E bem comparado o Fantoni, esse acidente, com o acidente de Antônio Dias lá, né? Da região lá. Chegando lá em Monevade, né? Chegando em Monevade. É, Fantoni! Chegando lá em Monevade. Chegando lá em Monevade. Chegando lá em Monevade. Obrigado.